É o sétimo páreo da programação, Frisette Stakes, Grupo 1, 2024. Potranquinhas de dois anos e Pondre Belmont at the Big A. Na prova de Grupo 1 para Potrancas de dois anos. Lebron vem se aproximando, entrou Snow White. Agora vai chegando o atriz, Pondarwin. Entrou o atriz, Pondarwin. A quatro vem se aproximando, vai chegando Watt in the Litoral. Watt in the Litoral, está lá dentro. E agora vai chegar a número cinco. Entrou a Scotty Lassie. Scotty Lassie lá dentro. Vai chegando a sete, Another Crochet. Another Crochet. Chegando a nove, Social Fortress. Social Fortress. Entrou, só falta agora. Icona Mama. Icona Mama. Se aproximando a dez. Entrou, tudo pronto para a partida. Todas alinhadas dentro do Stormgate. Potranquinhas de dois anos, Grupo 1. Foi dada a partida para a Frizzetta Steak. Escrepou em 2024. E Pondro de Belmond. Ed Begui. Sétimo pariu do programa. Potrancas de dois anos. Muito ligeirinha. Lá por fora. Social Fortress. Tem cabeça e tem pescoço. E tem meio corpo. Tem um correnteiro para a competidora. Pondarwin. Na segunda colocação. Watt in the Litoral em terceira. Scott Silesse. Tomou a terceira. Watt in the Litoral. A cabeça em quarto. Icona Mama. Snow White. E na ponta social Fortress. Ligeirinha mantém dois coros. E acelerou. Tem na vanguarda. Em segundo corre. Pondarwin. Terceiro. Lá por fora. Scott Silesse. A cabeça em quarto. Correndo Watt in the Litoral. Em quinto. Corre Snow White. E em sexto. E na ponta social Fortress. Agora tem um corpo inteiro. Vão entrando pela grande curva. Um corpo da primeira para a segunda. Scott Silesse. Vai avançando lá por fora. Vai tomando a segunda. Deixando a Pondarwin terceiro. A Icona Mama. Passou para a quarta. Um na manta. Por dentro. Em quinto. Corre Snow White. Na sexta colocação. Vai correndo a competição. De novo. Cricê. Último quarto. Watt in the Litoral. Vamos aproximar da curva. Chegada social Fortress. Vem ponteando. Desde a partida. Avança para fora. Scott Silesse. E vem tentar na primeira. Contorno. A curva de chegada. E entra na red final. E na ponta. Scott Silesse. Já virou dominando. Scott Silesse. Ela mantém dois coros. Avança aqui para fora. Snow White vai tomando a segunda colocação. A social Fortress nos paus. Corre inteiro. Ciro. Com a Icona Mama. Correndo em quarto. Na ponta. Scott Silesse. Largou da alição. Tirando vários corpos. Como corre. Scott Silesse. Vários e vários corpos. Totalizador. Disparadona. Cruzamos um disco final. Disparadona. Primeiro de Scott Silesse. Snow White. Social Fortress. Another Cricê. A Icona Mama. O ordem do Litoral. E ponderem na última colocação.